Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então no vídeo de hoje eu vim falar sobre um produtinho lançamento de uma linha que todo mundo aqui já sabe que eu sou apaixonada e é um produtinho como vocês já viram pela capa do vídeo, o BT Detox, tá? Esse produtinho aqui que é um Elistir Facial, tá? Da linha Bruna Tavares. Vamos já começando a falar do produto, eu vou falar o que eu achei, mostrar o que eu testei, pra vocês tirarem suas próprias conclusões de se compram ou não, lembrando que o meu teste é puramente de uma consumidora, eu não recebo nada da Bruna Tavares, ok? Então vamos lá. Ele vem nessa caixinha aqui muito bonitinha, que eu acabei estragando sem querer, mas é muito bonita. E aqui tá escrito, BT Detox, Elistir, Facial, anti-oleosidade, dermatologicamente testar. Auxilia no controle da oleosidade da pele, acalma e purifica a pele, sem fragrância, livre de parabenos, contém agavite e geofan, esferas de carvão ativado, que eu não entendo nada disso, né gente? É modo de uso, aplique o BT Detox em seu rosto pela manhã e à noite, pode ser usado sozinho ou combinado com outro cuidado para a pele. Use como primer, pode usar antes da base, ajudando a fixação da mesma. Então vamos às minhas considerações. O valor dele, considerando que ele é um produto de pele, eu achei um valor ok, tá? Tá na média de 37, 38 reais. Quando você compra pela internet, obviamente fica mais caro, porque você tem que pagar frete, então o meu total deu 60 reais, foi bem carinho, mas eu queria testar pra vocês logo, pra vocês tirarem suas conclusões e às vezes vocês acham que tem que comprar logo ou que não vale a pena comprar e eu estou ajudando você. Então por isso eu paguei um pouco mais caro. Ele vem 35ml, tá? Vem bastante produto. O aplicator dele é assim, ó, de vidro, muito bem feitinho, tá? As partículas de esfera de carvão dele são bem pequenininhas, mas parece que tem poucas partículas aqui, mas toda vez que eu pego eu sinto uma no meu rosto. Então tá sempre no meu rosto. Bom, eu passei esse produto hoje de manhã, eu já tinha feito um teste outro dia, eu vou deixar as imagens passando aqui pra vocês verem que eu acordei com uma cara toda amassada, passei o produto, fiz a minha preparação de pele pra ir trabalhar e esse é o resultado, gente. Eu estou já mais de 12 horas com esse produto, tá? Já fiz mais de 12 horas, já tô 13 horas com esse produto no rosto. Eu acho um teste bem inválido, porque nada na minha pele que é oleosa pode segurar tanto assim, ele é um produto anti-oleosidade, não promete deixar minha pele seca e segurar a oleosidade. Porém, gente, usando ele, eu achei que discretamente ele ajudou na oleosidade do meu rosto, tá? O meu rosto tá bem brilhoso aqui e aqui, tá? Oleosidade. Somente aqui, não sei se vocês conseguem ver o brilho nos meus dedos, mas a oleosidade fica somente aqui, nessa região e aqui. Aqui em cima não tem oleosidade, gente, é somente o brilho do meu rosto mesmo, porque o meu rosto, ele fica brilhoso, na hora que eu passo pó não fica, mas esse produto, ele deixa um leve brilho no rosto, um brilho natural. Eu não sei exatamente explicar o que é, tá? Não usei esse produto com o auxílio de outros produtos que ajudam a deixar minha pele mais sequinha, mas eu sei que ele, combinado com outros produtos que também ajudam a segurar a oleosidade, serão um combo ok, muito maravilhoso, porque ele sozinho já me ajudou bastante, tá? Durante o dia eu fui olhando a minha pele e eu achei que mais atrasado ele deixou a minha pele oleosa, tá? Demorou um pouquinho mais pra começar a brilhar o meu rosto, ok? Achei que o produto cumpre a função? Achei, porque ele não promete ser um produto milagroso, que tira a oleosidade, que deixa meu rosto seco. Ele só promete auxiliar no controle da pele, é um BT detox, que acalma e purifica a pele, tá? Então eu vou continuar usando esse produto junto com todos os meus cuidados com a pele pra dormir e também com os meus produtos de maquiagem na hora de preparar minha pele, porque eu achei que ele ajudou sim, tá? Bom, não tem muito o que falar, é uma resenha bem simples, já mostrei pra vocês eu aplicando, etc, mostrei as horas. Eu tenho também a foto de como minha pele fica sem usar esse produto no final do dia, tá? Vou deixar aqui pra vocês verem. Fica mais ou menos parecido, só que como eu falei, esse daqui demora um pouco mais pra aparecer a oleosidade, gente. Então, eu gostei sim do produto, vou usar mais vezes o produto. Não sei se esse vai ser um produto favorito, que vai fazer a diferença na minha vida, mas tudo que me livra, ou me atrasa pelo menos, a oleosidade no meu rosto, eu estou aqui trazendo para perto de mim, porque a minha pele é bem oleosa, né? Na verdade é mista, mas no verão ela fica bem oleosa e nada segura na minha pele. Então eu indico sim que vocês usem, tá? Se você tem pele oleosa. Se você não tem a pele tão oleosa quanto a minha, aí que vai ficar melhor ainda, porque ele é mais um produto de tratamento, tá? Então você vai usando ele sempre, você vai notando a diferença com o passar dos dias, não é um produto de ação imediata, ele é um detox mesmo pra você ir usando no seu rosto pra te ajudar na oleosidade, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha aqui pra me ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra ficar por dentro dos próximos vídeos que virão. Vai vir vídeo muito bom. Então já se inscreve no canal, me sigam nas redes sociais, que eu já deixei aqui embaixo. E é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!